Você sabia que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no último ano, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo? Pois é, gente, um número muito alto, né? E o Brasil é o quinto no ranking de feminicídio. Três em cada cinco mulheres sofreram, ou sofrerão, ou já sofreram, né, em relacionamentos assim. E segundo esse mesmo órgão, esses casos aí que a gente tá divulgando pra vocês aumentaram em 50% durante a pandemia. Olha que triste. O número de casos de Covid aumentando e o número de violência contra a mulher aumentando muito mais também. E esses abusos muitas vezes começam de forma, assim, bem disfarçada, né? E hoje a gente conversa com a psicóloga Josiane Souza, que vai falar com a gente sobre esse assunto, né? Sobre esse crescimento excessivo que vem acontecendo diante a pandemia, que infelizmente é um número muito triste, né? Da gente tá divulgando junto com vocês. Josiane, bom dia. Prazer falar com você. Obrigada por você ter o seu tempo pra compartilhar aqui junto com a gente, meus telespectadores também. Prazer é todo meu. Deixa eu sentar. Temo importante de ter explorado, né? Muito, muito, né? Infelizmente a gente vem vendo isso sendo divulgado de uma forma agora tão expressiva, né? Na TV, nas redes sociais. E o bom também, tem um lado positivo que as mulheres também estão se unindo pra lutar contra isso, né? Mas eu queria muito que você começasse falando pra gente sobre esse crescimento excessivo, né? Da violência contra a mulher, você que defende tanto isso, já tem livros publicados. Eu gostaria muito que você falasse pra nós, pra mim, mulher, e pra todas as mulheres telespectadores. Não só mulher, né, Josiane? Homens também. Homens também, é verdade. Infelizmente com esta situação do momento aumentou tudo, né? Aumentou o estresse, a ansiedade, a depressão e a violência. Eu acredito que aumentou, mas já existia uma violência muitas vezes ali velada, porque a violência não acontece da noite pro dia, né? Por exemplo, a violência verbal, ela é a antessala da violência física. E muitas vezes, nós, mulheres, queremos tanto ali ser correspondidas no amor, queremos tanto ter alguém, e a gente, às vezes, ignora sinais de abuso, né? Porque a gente quer acreditar que a atitude do outro é uma atitude de quem ama. Por exemplo, de repente, você tá no início de uma relação e o seu parceiro diz assim, olha, meu amor, eu não quero que você trabalhe, eu não quero mais que você saia com os amigos. E começa a controlar, né? E a fala de manipulador vai dizer, eu não quero porque eu quero ficar mais tempo com você, eu gostaria que a gente ficasse mais... Manipulando, né, Josiane? E essa manipulação, muitas vezes a gente quer acreditar exatamente que é por amor, e a gente vai ignorando os sinais claros de que tá entrando numa relação abusiva. E nem toda relação abusiva pode chegar a uma violência física, mas muitas acontecem, né? E a mulher desacredita da capacidade que o parceiro pode tirar a vida dela. E é por isso que muitas hoje já nem vivem mais, né? Porque acreditavam demais no amor, né? E Josiane, muitas mulheres não conseguem entender o que seria um relacionamento abusivo. Como que a gente poderia desmistificar essa questão desse relacionamento abusivo? É fácil a gente identificar o relacionamento abusivo quando a gente fala da violência física, né? Então, a violência física já tá escancarada ali, que é uma relação abusiva. Mas existem vários comportamentos, várias formas de violência, como a violência psicológica, sexual, o controle, não deixar a pessoa ser quem realmente ela é, podar, invasão de privacidade, chantagem, ameaça, afastamento de outras pessoas. Tudo isso se caracteriza uma relação abusiva. Quando você tá numa relação e você tem medo, você fica pisando em ovos, você não consegue ser você, quando o outro agride, deprecia, humilha o tempo todo, enfim. Então, tem vários comportamentos que se classificam ali como comportamentos de um abuso, né? Que são características de um comportamento abusivo. E que muitas vezes a gente coloca uma venda nos olhos, porque é difícil encarar que tá vivendo isso, né? Gente, que triste. Gente, ó, a Josiane tá em São Paulo, tá? E você que tem aí a sua pergunta, pode enviar pra gente pelo 9411-7777, tá certo? A gente tem um caso recente que a gente gostaria também de destacar aqui na entrevista, que a polícia iniciou uma investigação pra apurar a denúncia da modelo e cantora de funk, né? Jace Franca. Franca, Franca, né? Franca ou França? França, né? Que acusa o MC Lan de dopar ela, né? E extrupá-la. E ela afirma também que se aproximou do MC Lan com o objetivo de se tornar um artista de sucesso no universo do funk, né, gente? E os dois aí começaram a trocar mensagens pelo Instagram. Antes de se encontrarem pessoalmente. E no fim da semana, né, depois de tudo isso, ela afirmou que ele teria colocado algo na bebida dela e que teria deixado ela vulnerável aí e praticou o ato sexual com ela, né? E se confirmada essa versão da cantora, isso pode ser caracterizado como uma forma dele ter tentado se aproveitar dela no interesse profissional dela, né? De abusar da cantora, não é isso, Josiane? Josiane, isso na verdade também vem acontecendo muito. Também teve outro caso recente aí de uma blogueira, né, de um digital influencer também, que falou de alguns empresários aí. Isso vem acontecendo muito, né, Josiane? Muito. E essa questão a gente pode até abrir mais, pensando até num caso dentro. Quando muitas vezes a mulher não quer ter relação sexual e o homem exige, força e obriga, isso também é caracterizado quando você é obrigada a fazer autos e abuso, né? E quando você é forçada a ter relação, isso é estupro, né? E muitas vezes por estar numa relação ali casada e a mulher muitas vezes vem naquele lugar de eu tenho que, né, porque estou casada e tenho que ter relação, ela não percebe que está vivendo isso. Então isso é, toda vez que você é forçada a ter relação, você passa contra a sua vontade, por medo, diante de uma ameaça, né, e tem relação sexual, isso é caracterizado estupro, né? Então tem que estar atento também a isso dentro de uma relação amorosa, porque não é porque eu estou num relacionamento que eu sou obrigada e eu tenho que ter relação contra a minha vontade, né? Se você é forçada e você acaba acedendo por medo, pelo que o outro pode fazer, pela chantagem, né, emocional e pela ameaça mesmo, às vezes até de lhe machucar, isso não é normal, não é aceitável. Não é aceitável. E, Josiane, a gente tem interação dos nossos telespectadores e tem telespectadora já enviando mensagem pra gente. Tem uma falando assim, meu marido, Josiane, exige que eu dê a senha do celular pra ele, eu já reclamei, mas ele quer sempre ter acesso ao meu celular. Isso é um relacionamento abusivo, né, Josiane? Sem dúvida, porque há uma exigência, né? Quando eu dou a senha, e tem relações que funcionam assim tranquilamente, a gente não gosta de guardar nada, de esconder nada, então mostra o celular e dá a senha. Isso é muito particular, né, como cada um analisa e olha esse ponto, como leva pra relação. Mas quando é exigido, aí parte pra um controle, né, pra um comportamento ali possessivo, obrigando-a a fazer algo. Então, isso é um comportamento abusivo. Josiane, quando a mulher consegue mudar isso, como que ela faz pra mudar esse posicionamento dentro do relacionamento? Primeira coisa, ela tem que encarar a realidade. A gente muitas vezes se permite o auto-engano, a gente tem que encarar o realismo afetivo, que é a realidade nua e crua, o outro é quem é, tem aquilo que eu quero enxergar e tem o que é a realidade. Então, primeiro abrir os olhos, né, e parar de ficar vendo amor onde não tem, ficar romantizando a dor, ficar justificando comportamentos que não se justifica, né, e dizendo, ah, faz isso porque ama, é assim, é o jeitinho dele de amar, é uma forma de demonstrar. Não, encara a realidade. Se você quer mudar, né, primeiro você precisa encarar, que você provavelmente está numa relação abusiva. Dói encarar a realidade? Aceitar, né, Josiane? Aceitar, né? Aceitar, aceitar e encarar mesmo, parar de negar, parar de dizer, ah, mas faz isso porque ama, ou age dessa maneira, não posso ser quem eu sou, mas porque quer que eu seja melhor, né, ou não quer que eu saia porque cuida de mim, para de se enganar. A gente justifica muito o comportamento do outro porque é difícil encarar, porque quando eu encaro, muitas vezes é a hora do fim, dessa relação, e como eu quero tanto ser amado, e às vezes a carência grita tanto dentro de nós, é a carência turva a visão, né? A carência faz a gente ver amor onde não tem, a carência faz a gente passar por cima de nós mesmos, a nossa dignidade, a carência faz a gente aceitar migalhas, então tem que tomar muito cuidado, eu digo, com a carência, porque a carência faz a gente se colocar em lugares perigosos, né? Eita, Josi, você está dando um tapa aqui na cara de muitas mulheres, viu? Tato! Uma sacudida hoje! É como eu busco ajudá-las a acordar, né? Porque às vezes precisa ter uma fala mais assim para dar um choque de realidade. É verdade, a gente já tem mais perguntas de telespectadora, e já pegando esse gancho que você está falando aqui, eu queria que a gente abordasse também um dos assuntos que vem gerando polêmica na mídia social e nas redes sociais, que é o papel de trouxa, tá? Entre aspas aqui eu estou falando, da atriz Carla Dias, que está aí no Big Brother, né? Bom, está muito exposto, né? Está assim algo que está realmente incomodando muitas pessoas, né? E assim, ela mostrou realmente que está apaixonada pelo rapaz, e eu não sei se foi ontem, se foi essa semana, que ela chamou ele de meu bem, e ele disse, opa, meu bem, não! Espera ainda! Gente, eu fiquei assim, eu disse, gente, como assim? Que coisa horrorosa! Isso é muito... Assim, está muito triste de ver. Isso se torna um relacionamento abusivo, Josiane? Ou eu queria saber se as mulheres foram criadas assim, a mulher tem que casar, nasceu, criou, reproduziu, e assim, tem muitas mulheres que vêm com esse estigma, né? Será que isso também está atrapalhando esse relacionamento dela com ele dentro da casa? Não sei se eu consegui explicar mais ou menos aqui. É, respondendo primeiro a questão do abuso, não existe abuso nesse sentido, porque ela está insistindo onde não tem, está faltando ela enxergar mesmo a realidade, né? Porque muitas vezes o que acontece? Não tem o amor que a gente quer, a gente inventa, a gente cria, né? Então, eu quero tanto ser amada, eu quero tanto ser correspondida, e eu acabo muitas vezes projetando isso no outro, vendo o amor onde não existe, né? E o outro não é fruto das nossas projeções, dos nossos desejos, né? Então, está faltando ela abrir os olhos, né? Porque ali ela está amando sozinha. E aí, ele faz uma pergunta, quantas carlas não existem, né? Quantas carlas? Quantas carlas não existem mesmo por aí, né? Diários. Às vezes a gente olha a cena e diz, nossa, mas como que pode? Ela está fazendo isso, ela está se submetendo. Cadê o amor próprio desta mulher, né? Por que ela faz isso? Mas quantas vezes nós já não fizemos isso em algum momento, né? E tentamos amar pelos dois, e tentamos fazer dar certo. E mesmo quando a gente percebe que o outro não está ali, ainda insiste, acreditando que se eu der todo o amor, se eu fizer diferente, né? Um dos maiores altos enganos que existe é achar que o outro vai mudar, que daqui a pouco vai dar tudo certo, que vai acontecer, enfim. Então, ela está insistindo. Às vezes, até a gente fica pensando, ele está passando por um mau momento, vai mudar. Então, isso é uma fala de alguém que se permite o auto-engano. Esse é o auto-engano. No auto-engano, eu vou justificando o pouco ou nenhum amor recebido, né? Porque quando eu justifico, eu permaneço, né? Então, é uma fase. Talvez o problema das câmeras, talvez ele seja tímido. Quantas desculpas a gente não dá pela ausência, pela falta de amor do outro, né? Então, ela está nesse lugar. Não tem o amor ali que ela quer tanto? Cria. A carência, a necessidade faz a gente criar um ser que não existe. Mas não é porque eu quero criar que vai, de fato, existir, né? A gente tem que se deparar que não tem, né? E ela está ali, nesse papel, insistindo, e ele com sinais claros, porque tem hora que ele esquiva, né? Ele afasta o rosto. Essa questão dele dizer assim, meu bem, não, né? Dessa questão dele dizer, meu bem, não. É claro que ele não quer nada sério com ela. O que eu acho interessante é que ele está até mostrando por sinais que não quer. Ele não está fingindo um corresponder ali para sustentar, talvez, uma imagem, uma preocupação com o que vão pensar, né? Ele está sendo até escancarado no ato, né? Porque o comportamento verbal é uma coisa ali. Agora, o comportamento não verbal diz muito também, né? E o comportamento dele, as atitudes, diz muito mais do que as palavras que ele não quer, né? E ela quer insistir. Entendi. Oi, Josiane, a gente tem mais uma pergunta aqui de telespectadora, tá? Bom dia, Stefania, Josiane, meu namorado, é muito ciumento. Isso é normal? Ela é da cidade de Floriano, que é uma cidade próxima aqui de Teresina. Josiane, a Cássia. É, os ciúmes, tem os ciúmes normal, e tem os ciúmes patológicos, e os ciúmes excessivos, né? O patológico é quando a gente tem evidências fictícias, a gente vê coisas onde não tem, sabe? Quando a pessoa não tá nem olhando pro lado, você tá dizendo que tá olhando, já cria uma história. Isso é o patológico. O normal é quando tem razão de ser, é quando de alguma forma o outro provoca esses ciúmes. E esse excessivo, esse é o problema do abuso, é o excessivo, né? É o ciúmes que não deixa o outro ser quem é, que quer controlar as ações, que vigia o tempo todo, que fica ali, não pode ter amigos, não pode falar no celular, não pode... A pessoa fica presa ali diante desses ciúmes. Então, eu sempre gosto muito também de chamar a atenção, não só o que o outro faz, mas principalmente o que eu permito que o outro faça. O que tá por trás da minha permissividade, só poder dar autoresponsabilidade. Porque é fácil eu ficar dizendo, ah, mas ele não deixa eu sair, ele não deixa eu ter amigos, eu não posso trabalhar porque o outro não quer. Mas o que eu faço diante daquilo que o outro faz comigo? A gente tem responsabilidade também. Também, né? É, eu tenho um fato nisso. Josiane, tô muito feliz com você estar hoje aqui no programa, né? Muitas perguntas aqui, infelizmente a gente não tem como responder todas. E desde já, já te convido pra você voltar novamente, porque esse é um tema que a gente tá sempre tentando, tá trazendo com as nossas telespectadoras, né? E assim, gente, Josiane já é autora de cinco livros dentro desse mundo feminino, né, Josiane? É, eu exploro muito essa questão da autoestima, que eu acho fundamental pra mulher conseguir se permitir sair desse lugar e acreditar que ela pode muito mais do que essas migalhas que ela tem recebido, né? E a dependência afetiva, que faz a gente também se prender, né, em relações nocivas. Então, meu trabalho forte nas redes é ajudar a mulher a resgatar o amor próprio e essa luta constante contra a violência doméstica. Ah, onde que a gente pode conseguir os seus livros? Tá na internet? É, no próprio Insta, no Facebook Psicologia da Relação, é só colocar lá na busca Psicologia da Relação e tem lá no perfil, tem o link pra conta. E, Josiane, a gente já tem que marcar aqui a próxima entrevista, tá? Eu já tô te intimando aqui pra voltar, pra gente já tratar mais aqui. Combinado? Pode contar comigo. É um prazer. Ah, é um prazer imenso. Um grande abraço pra você. Adorei sua energia boa. E, assim, o seu incentivo pra gente se amar mais. Obrigada. Eu que agradeço e pode contar comigo nas próximas. Um abraço, minha querida. Até a próxima. É, tchau, tchau. Gente, que maravilha. Josiane, não vai demorar a voltar, tá? Ela tem que ficar aqui mais tempo. Tem muita pergunta, né? E eu tava falando a respeito dessa questão da gente, tipo, da mulher ser criada de uma forma e vai levando isso dentro do relacionamento, né? Aí casa, diz, não, mas eu já casei, eu tenho que ficar com esse marido. A gente vai ter que tratar sobre isso também, viu, Josiane? Tá bom? Quero que a gente fale mais sobre esse assunto aqui. E aí